Fala pessoal, canal de motos Hansi, boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, não sei que eu acho que vocês vão ver esse vídeo Pessoal, eu tô com uma bizinha aqui pessoal, ela tá com um problema, já foi detectado, essa bizinha é 2004 2004 como eu tava falando, ela não pega pessoal, ela não pega, vou até fazer aqui uma simulação aqui pra vocês Ela fica fazendo esse giro, giro não pega, já foi limpo o carburador, já foi feito, verifiquei vela, centelha, tá normal, ponto, tudo normal pessoal Mas o problema, o combustível também foi verificado, normal, trocamos, não pegou pessoal, não pegou Então o que acontece, o problema dessa moto pessoal, é o carburador, é uma coisa meio difícil de acontecer pessoal, mas acontece Vou fazer de novo aqui Tô topando o acelerador E nada pessoal Aí eu vou botar um carburador novo pessoal, aqui ó Esse aqui é o da Scud Marca boa E vou acionar ela, vocês vão ver que ela vai pegar de primeira pessoal Vou começar aqui pessoal, com a desmontagem né Então, são vários parafusos, vocês podem ver aí a caranagem dela, é presa com muito parafuso Tem que ser retirado todos eles, pra poder ter acesso ao carburador pessoal Olha o carburador aí Beleza? Pessoal, vou usar aqui uma parafusadeira pessoal É... Bateria né Para ser mais rápido pessoal Solta rápido os parafusos, beleza? Olha, já tirei toda a carenagem pessoal Ela é um pouco difícilzinho de tirar, principalmente nessa base aqui ó Porque ela tem um parafuso interno bem aqui pessoal Você tem que tirar o banco, eu aqui não precisei porque já tiraram antes Fica bem ali para baixo ali, que prende esse bico aqui ó Beleza? Se vocês estiverem... Na hora que estiver abrindo, encontrar alguma resistência muito forte É porque tá com esse parafuso Aí é necessário tirar o banco A parte aqui ó, que são parafusos 10 e Philips E tirar o parafuso que fica aqui Mas no caso do meu aqui, eu não precisei porque já estava sem pessoal Aí ó Preciso gerar 8 para o carburador Não custa Assim, muito feio né Mas ele não está mais funcionando perfeitamente pessoal Pode estar mais perto Olha aí Beleza pessoal? Pessoal, já foi tirada aqui a mangueira limpa Tá cadastrando um pouquinho de gasolina aqui Mas está travado ali Aqui para trás, eu deixei travado Aí vai ter que tirar pessoal, esse parafuso aqui do filtro de ar Aqui embaixo também tem O abraçadeira, tem que tirar Tem dois parafusos aqui, 8 milímetros Tem que ser retirado, vou retirar o carburador E o outro lado Esse aqui também é 8 Olha só um carro barulhento aqui Aqui também pessoal, essa haste aqui ó Tem que ser retirado de dois parafusos 10 aqui E tira-se também a mangueira Vou ter que tirar aqui agora O suspiro aqui do filtro de ar Você vai ter um acesso melhor Beleza pessoal? Vou dar um andamento aqui Aí pessoal, foi retirada aqui pessoal Tirei os parafusos O carburador está aqui ó Na minha mão Ele não está com aquela aparência feia né De carburador Mas ele não está funcionando Apesar de ser um carburador original pessoal Já foi feito várias vezes a limpeza Ele não aceita mais A impressão é que ele está com aquele entupimento Por dentro daqueles dos furos que tem ali ó Ele não aceita, ele não pega A moto não pega Beleza pessoal? Já foi tirado aqui ó Tudinho o filtro já está aqui ó Agora vamos dar procedimento Só uma dica aqui pra vocês pessoal Esse aqui ó Esse aqui é o pistonete Do carburador Esse aqui é o original Que eu tirei desse carburador aqui ó Então pessoal Quando vocês forem colocar Outro carburador Não pode ser utilizado Esse Que estava no carburador velho Tem que ser colocado novo Aqui ó Esse aqui é o novo Então vai ter que substituir aqui ó Beleza? Aí pessoal Foi trocado aqui o pistonete Bota o pistonete novo Vai ser colocado Carburador novo pessoal A mola aqui pessoal Ela tem uma resistência Que às vezes não sai aqui ó É só vocês empurrar o máximo possível Às vezes até mesmo afrouxar aqui ó Que vocês conseguem tirar Aí pessoal Carburador novo Zero Colocado pessoal Vamos dar partida aí Já coloquei a pangueira de combustível Instalada Uma partida aí E aí pessoal Estou desempegando normal pessoal Na primeira Primeira pessoal Vou de novo É só um caminhão aqui Eu adoro a passagem caminhão aqui pessoal Desculpa aí por esses barulhos Vamos de novo Aí Nesse caso aqui pessoal Foi a troca do carburador pessoal O carburador não estava mais Funcionando perfeitamente pessoal Aí quem gostou do videozinho aí pessoal Dê um like aí Compartilha esse video Curta Compartilha Inscreva-se no canal Deixa lá O sininho Aperta o sininho Deixa marcado todas Pra poder Vocês receberem Outros Outros videos aí pessoal Beleza Outros Outros Obrigado.